E aí? Belezinha? Nego velho, tô aqui 600 quilômetros de casa Hiroshima, neguinho Isso aqui é uma É a única ruína que da primeira bomba atômica já caída, já explodida pra efeitos de guerra mesmo Então Aqui, eu sempre quis vir aqui Sempre quis ver como que é aqui Quando você passa aqui, você olha aqui É um clima esquisito, é um clima ruim, as pessoas passam quietas, caladas tiram fotos, tudo Então é uma coisa bem ruim É um sentimento de tristeza passar aqui e saber que esse foi o único prédio que ficou dessa maneira O resto, pelo menos um raio de 1600 metros acabou tudo E até quando jogaram a bomba a bomba ficou nesse céu aqui e ela explodiu a 600 metros antes de tocar o solo Vai vendo Vai vendo a potência 600 metros antes de tocar o solo e num raio de aproximadamente 2 mil metros 2 quilômetros ela conseguiu produzir um calor de 1400 graus Imagina um regaço Os especialistas falam que as pessoas que estavam de fato no centro elas como se diz assim sumiu tudo delas só ficou a sombra o pessoal chama de sombra atômica imagina você andando aqui daqui a pouco não dá pra saber o que está acontecendo então você acaba só fica a sua sombrinha se você estiver sentado em alguma coisa ali tivesse escorado em alguma parede só fica a sombra de sua porque acaba tudo e esse prédio esse prédio ficou por que? esse prédio a estrutura dele não era de ferro a estrutura dele era de cobre então ele aguentou um pouquinho mais do que os outros mas está aí o pessoal passa você vê que o pessoal passa o pessoal olha isso já faz muitos anos já faz quase 70 anos que isso aconteceu e as pessoas ainda passam ainda hoje os japoneses passam ainda hoje olha e a gente lembra a gente lembra não vale a pena fazer guerra assim então é um marco é um marco para a humanidade é um marco para todas para que a gente vê a gente lembra essa história e a gente para para pensar e escolher os nossos governantes escolher a nossa política porque a gente sabe que para fazer uma guerra dessa não é tão difícil porque isso aconteceu há 300, 500 anos atrás na época do descobrimento do Brasil ou antes de Cristo isso aconteceu recente e é muito recente então se você vê algum documentário de Hiroshima você vê que tinha pessoas crianças ou até mesmo adultos que assim que explodiu a bomba eles saíam correndo com o olho na mão o corpo pegando fogo tem um riozinho aqui do lado esse riozinho o pessoal se jogava ali para se refrescar o calor e já morria ali mesmo então foi um fuzuê danado foi uma confusão danada é guerra e na guerra não tem certo e errado mas que morre muitos inocentes sempre quis vir aqui depois de 20 anos no Japão estou chegando aqui o azar é que está tudo cheio de andães lá mas está aí neguinho elezinho dá uma passeada aí tchau